Highlander, o Guerreiro Imortal é um dos principais épicos de espada e feitiçaria nos anos 80. Lançado em 1986, você sabia que Christopher Lambert não sabia falar inglês antes de ser escalado para o filme? Então hoje, no Curiosidades Pop, você confere curiosidades e fatos de bastidores sobre Highlander, o Guerreiro Imortal. A história do filme foi escrita por Gregory Wyden, quando era ainda acadêmico no programa de roteiro na UCLA e usou como inspiração também para este rascunho o longa de Ridley Scott, Os Duelistas. Depois de ler o roteiro, o professor de Wyden o aconselhou a vender a um estúdio e ele assim o fez por 200 mil dólares e este se tornou o primeiro rascunho do que veio a se tornar o filme depois. O diretor do filme foi Russell Mulcahy, que dirigiu ao longo de sua carreira vários filmes de ação não tão lembrados. Dentre outras coisas, ele dirigiu também a sequência de Highlander, lançada em 1991. Highlander, apesar de ser bem lembrado pelos fãs de filmes dos anos 80, ele foi um fracasso de bilheteria em seu lançamento, pois teve um orçamento de produção de 19 milhões, arrecadando somente 12 milhões. No entanto, se tornou cult com o passar do tempo. O diretor do filme, Russell, estava folheando uma revista e viu uma fotografia de Christopher Lambert de seu recente papel como herói no filme Grey Stoke, A Lenda de Tarzan. Ele disse que sua produção não conhecia o homem e logo ele disse que esta seria a pessoa perfeita, porém o ator não sabia falar inglês. Em preparação para o papel, Lambert passou meses trabalhando 4 horas todas as manhãs com um treinador de dialetos e 4 horas toda tarde com um espadachim e campeão olímpico Bob Anderson, que já havia sido dublê de Darth Vader na franquia Star Wars. Um fato interessante é que Christopher Lambert dublou suas falas em francês. Mark Singer foi a escolha original para o papel de Conor MacLeod, porém, Kurt Russell também foi a escolha original, mas decidiu fazer Aventureiros do Bairro Proibido. Outros atores considerados para o papel foram Mickey Hurg, Michael Douglas, Kevin Costner, Mel Gibson e Patrick Swayze. Os atores Lison Cliff, Clint Eastwood, Malcolm McDowell, Jenny Heckman, Michael Kenney e Peter O'Toole foram considerados para o papel de Ramirez, antes de Sean Connery ser escalado. Várias atrizes foram cogitadas para o papel de Brenda, dentre elas Brooke Adams, Rosanna Arquette, Jennifer Beals e Elizabeth Brooks. E também na lista continha o nome de Linda Hamilton, dentre várias e várias atrizes, mas o papel acabou ficando o mesmo com Roxanne Hart. Uma curiosidade interessante é que o filme originalmente iria se chamar Cavaleiro das Trevas. Esse foi o único papel que Sean Connery viveu mais de uma vez, sendo o outro James Bond. E pela forte amizade que criou com Lambert, foi por insistência dele que o ator reprisou o papel no segundo filme. Sean Connery fez uma aposta com o diretor do filme, pois eles apostaram que ele não conseguiria terminar suas cenas em 7 dias, pois sua agenda estava lotada. Sean Connery perdeu a aposta, terminando suas cenas em até 7 dias. E o ator recebeu 1 milhão de dólares por uma semana de trabalho. Muita grana, né? A narração com muitos ecos no começo do filme foi feita por Sean Connery em um banheiro na Espanha, pois o ator estava lá para aperfeiçoar seu espanhol. Por isso gravou a narração por telefone para os produtores. Arnold Schwarzenegger deveria ter interpretado o papel de Clancy Brow neste filme, que recusou o convite, e logo depois foram em busca de Clancy Brow. Um fato interessante é que o ator já declarou que trabalhou de graça neste filme, pois os produtores afirmaram que trabalhar com Sean Connery para ele seria uma ótima experiência no currículo. Ambos os atores, Christopher Lambert e Clancy Brow, já interpretaram o personagem Raiden do Mortal Kombat. Clancy dublou o personagem na animação de 1995, e Lambert interpretou o personagem na adaptação do game no mesmo ano. Os dois também estão no filme Ave César, dos irmãos Coen, porém não encenam juntos. Muito se comenta sobre a trilha sonora do filme Highlander. No entanto, a banda Queen gravaria apenas uma canção para o filme, mas depois de assistir algumas cenas, eles se inspiraram a compor mais músicas. Brian May escreveu Who Wants to Live Forever enquanto voltava de táxi após ver o filme. E Roger Taylor usou a frase It's a Kind of Magic como base para a música dos créditos finais. Muitas cenas deletadas deste filme foram completamente perdidas, depois de um incêndio em um armazém. O castelo usado no filme, como do clã MacLeod, é o castelo Aylen Donan, localizado no Reino Unido, que logo depois também apareceu nos filmes O Mistério do Lago Loch Ness, Armadilha e 007 O Mundo Não É O Bastante. Na luta final entre MacLeod e Kurgan, as faíscas que saem das espadas eram fios ligados pelos braços dos atores em uma bateria de carro. Um no terminal positivo e outro no negativo. Perigoso, não é? Outro truque adicionado foram os raios nos ombros de MacLeod para disfarçar os cabos de aço no braço do ator, que não funcionou muito bem, aparentemente visíveis. O filme foi seguido por duas sequências seguidas, sendo elas Highlander 2 A Ressurreição e Highlander 3 O Fenticeiro, lançado em 1994. E a partir daí encerrou-se o cânone do segundo filme, continuando com os filmes Highlander 4 A Batalha Final e Highlander 5 A Origem, que davam continuidade à série de TV. Em geral, as sequências receberam críticas negativas dos fãs. E em 2008, foi anunciado que haveria uma sequência dirigida por Chad Stahelski, o diretor de John Wick. Já em 2021, foi confirmado que Henry Cavill iria desempenhar um papel no novo filme. E aí, o que você acha? Será que vai ser legal ver Henry Cavill no papel de Conor MacLeod? Deixa nos comentários. E é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Este foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro das novidades e novos vídeos como esse. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Só pode haver um.